Adriana já passou por momentos difíceis. A violência já fez parte da vida dela. Hoje trabalha com ações para prevenir que isso aconteça com outras mulheres. E participou da assinatura do projeto de lei que institui o dia estadual de combate ao feminicídio. Eu sofri durante 15 anos na mão do meu companheiro, que é o pai das minhas filhas. E aí, quando eu vim tentar resolver sair desse ciclo de violência, foi quando eu passei a compreender realmente o que era violência. O que essa violência estava causando com a minha vida. Toda vez que eu venho pelo momento desse, eu penso em tudo que eu já sofri. E que por mais que você queira ou não, você leva para toda a sua vida. O dia da luta contra o feminicídio será em 27 de maio. Dia que quatro adolescentes do município de Castelo do Piauí foram vítimas de um crime que abalou o Estado. Nós estamos estabelecendo esse dia como dia de luta. Um dia em que a sociedade, que as instituições públicas, que elas vão se reunir em torno de ações, em torno de conferências das políticas de combate ao feminicídio. Além disso, também estamos criando na Secretaria de Segurança Pública o Departamento de Combate à Violência contra a Mulher. Onde vão estar albergadas todas as políticas de segurança pública já criadas e as que serão criadas, todas concentradas em um único órgão, numa diretoria, que coordenará, juntamente com a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher, todas as ações referentes ao combate à violência contra a mulher. O Estado do Piauí é o único que conta cada caso de feminicídio. Ou seja, a contagem não é pela ocorrência, e sim na individualidade das vítimas. Ações são realizadas por autoridades que estão na luta por segurança. Além disso, querem dar transparência ao número de casos. Uma data que se estabelece a partir de então, e que logicamente em torno dessa data, vários acontecimentos, nós temos aí mais recente a questão dos 16 dias de atividades relacionadas ao combate à violência contra a mulher. Então, uma data específica para o combate ao feminicídio também é fundamental. A partir do momento em que surge a legislação, a gente já teve a possibilidade de nominar o problema. E isso foi importante, porque deu visibilidade. A partir dessa visibilidade, você vai ter dados estatísticos. Esses dados estatísticos vão subsidiar a existência de políticas públicas. Então, todo esse ciclo é importante para intensificar o enfrentamento a essa violência. Com uma data específica para se discutir, se refletir, se debater a respeito dessa prática, dessa violência, você vai intensificar mais ainda o conhecimento das potencialidades da legislação, das políticas públicas que vêm dando certo, daquelas que são necessárias de serem desenvolvidas. Você chama a sociedade a refletir e a debater também sobre o problema. E isso é importante para que a gente realmente intensifique o enfrentamento.